X.S.M.Sky X.S.M.Sky Plê qual é jomadilha lê crala, lak se laka na Alguém kisle zayishia mada, kaghi sa samusana Alguém kisle zayishia mada, kaghi sa samusana Uon dhalalau mun ma ce, uon dhalalau man ma ce, ron dae raya na Sala! E é o sala! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL